A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos fazem enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus. Às 20 horas, na Avenida Celso Garcia 605, Brás, no Templo de Salomão e em qualquer igreja universal. Encontre os endereços acessando universal.org.localizar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto